Ou que ele poderia talvez estar trabalhando nesse grupo aí lá no TNT, entendeu? Pra gente é o pessoal que tava lá no desmanche, mas agora eu já sei de onde era e acabou. Isso aqui tá parecendo aquela reunião lá que os caras estavam fazendo. Morreu, agora né, trouxe gente aí que eu nem conheço. Cê é louco, galera. Opa, boa noite, não é saudável. Cara, eu só quero parar de espirrar por causa desse gato, mano, não aguento mais. Deixa a Judite quieta. Judite? Caralho. Cê vai criticar o nome do meu gato? Não, eu elogiei. Não, é um nome muito foda, pô. Bonito, né? Roberto Carlos, eu preciso matar alguém. Aí eu pensei em matar você, o que cê acha? Coisa boa, um pesadinho. Coisa boa. Oxê. Peraí, quem é, Roberto Carlos? Pô, acho que é uma má ideia, pô. Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma votação rápida e todo mundo tá na roda. O que cês acham de matar o Roberto Carlos e levantar a mão? Opa. Porra, olha muito que eu não sei nem quem é. Eu não conheço o cara, né? Pô, foi mal, mano. Mal te conheço, mas eu considero também. Ô, louco. Juro que eu jogo uma rosa no CC. Não, tá doendo. Eu não tenho nem amigo na cidade. Bom, agora vamos falar sobre assuntos sérios, Roberto Carlos. Negócio. Por que caralhos você não pagou essa moça do seu lado aí? Ué? Ué? Mas eu não tô devendo ela nada, não. Mas quem que é ele, magrinho? Meu patrão tá devendo, meu amigo. Ah, mas aí meu patrão, dívidas dele é dívida dele. A hora nenhuma ele me falou, ó, eu tô devendo tal, tal, tal pessoa, você paga. Meu amigo, aqui a vida do crime é uma só. Se ela deve, eu cobro qualquer um dos funcionários dela. Se teu patrão não tá e você tá lá de frente lá, quem resolve a merda? É, sou eu, mas tipo, essa dívida aí só chegou em mim agora. Então você tá devendo ela, tem mais de 15 dias já, ele que tá devendo ela. Aí, o seu... Então tá falando de quantos? Nós estamos falando de alguns milhões, alguns mils, na verdade. Milhões não, alguns mils. Assim, agora que a gente tá conversando aqui, papo de, sei lá, 300 mil? É. Ô, preço de pinga. Ainda por cima a gente tem um detalhe. Dólares. A tua amiga, o teu amigo lá, do outro desmanche, pagou a tua dívida, na verdade, entendeu? Isso que me incomodou. Porque ele pagou por uma merda que não foi só ele que fez. Foi os dois patrãozinhos de vocês que fizeram. E aí, Roberto Carlos, vocês vão ficar até quando enrolando todo mundo? Porque já está me irritando. Mas eu não tô sabendo de nada, Magro. Não quero saber. Agora você vai me dar uma desculpa boa. Não, eu vou pagar. Me desculpa, não arrumo desculpa, não é melhor pagar a dívida também. Entendi. Tá devendo pra essa moça de vermelho. Na verdade, o teu patrão. Tá, tem... O que você vai fazer? Tem um, tipo assim, eu posso saber a dívida sobre o que que é? A dívida que eles precisavam de um dinheiro, que eu nem lembro pra que que era, mas... Quem emprestou o dinheiro... Ah, lembrei, era pro desmanche. E quem emprestou o dinheiro foi a moça do lado, pra vocês abriu o desmanche. É aquele muquifo lá da capital? É. Aí vocês abriram o muquifo lá da capital, como ela falou aí. Um muquifo lá. Aquele buraco lá. Caraca, ele tem a voz do TNT. Aí ela pagou pra vocês trabalharem. E ela deu um prazo. Um muquifo lá. E esse prazo não foi cumprido. E só tem uma coisa pior do que mal-caratismo. É a pessoa não ter palavra. Porque vocês têm que ter palavra. O mínimo que qualquer bandido tem que ter é palavra. O resto vocês não têm que ter nada. Não têm que ter respeito, não têm que ter nada. É palavra. Entendeu? Porque vocês podem sair daqui agora e roubar o carro deles ali na porta ali. Vocês são bandidos. Agora, palavra vocês têm que ter. E você tá bebendo ela. Por favor, faça isso. Entendeu, meu amigo? Você tá bebendo... Tem uns dias. Você não, né? Seu patrão. Como seu patrão não tá, você tá fudido. Entendeu? Aproveita que comprei 10,5 ontem. Faça isso. Rouba o meu carro. Eu vou falar pra vocês. Se eu soubesse dessa dívida antes, já tava quitada há muito tempo. Porque a coisa que eu odeio é dever aos outros. Entendi. Então você vai fazer o seguinte agora. Eu acho que aqui não tem caixa eletrônico, né? Tem não. Tem não. Ainda não. Eu solicitei, né, patrão? É. Solicitaram, eu sei. Cadê um dos pescocinhos? Os pescocinhos somem do nada. É foda. Aqui, olha aí, ó. Max, gato, vai. Busca, gato, busca. Leva o Roberto Carlos num caixinho eletrônico pra mim. Tem um gatinho aqui, ó. E falo de real, né? 200 mil lindos. Pode trazer lá. Pra você prender. Pode cambiar. O povo arruma dívida, é eu que me foda. É isso, cara. O cara que pescou assim? Coisa boa, coisa boa. Puxa, amou meu desmanche de muqui, foda. Tá vendo? Tá valendo é nada. Será que eles não aceitam a Five nesse bagulho aí, não? Vai tentar desenrolar, ué. Vou levar o dinheiro, mas eu vou tentar desenrolar na Five, que é mais louco pra mim. Gastar dinheiro o quê, rapaz? Tchau. 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 E aí e pegou tudo aí aham é 200.000 né mas já é convertido já tá no final então isso bota E aí E aí e o zenal ele falou 200 o pescocinho também falou 200 é 200 o dinheiro e aí 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 a sacola pra guardar tanto dinheiro assim não tinha mais achando que eu sou a porra do caminhão de mim agora você se fudeu eu ia guardar 200 mil aonde não te uma maleta Brumão, tu tá com a porra da mochila enorme nas costas. Tu vai voltar pra aquela porra daquele carro, vai ferrar essa porra na mochila e me pegar na mochila. Será que a mochila é uma maleta, pelo menos, né, mano? Você não tem nem direito a... Resposta, amigo. Você tá no erro. Rafael, traz um combo aí, por favor. Se o outro pescocinho não larga o tablet lá, mano, já tá me dando agonia, já, mano. Ele tá vendo nossas finanças, chefe. Prepare-se. Tem uma maletinha ali, dá salto. Uma maravilha. Entrega pra moça aí, que a dívida tá paga. Mas uma coisa aqui, você prefere dinheiro mesmo? Talvez outra coisa que seja mais interessante que dinheiro. Eita. Eita. Meu amigo, pra mim interessa mais do que dinheiro, tem que ser uma coisa muito boa. Dinheiro e depois vocês negociam. Uma dívida não se paga contra o produto, vai. Pode dar o dinheiro, já. Tô até assim, já. Que porra de bolsa pedureira é essa sua? É a bolsa. Você é louco. Que conversa de bêbado, mano. Só pra falar qual bolsa era, mano. Tchau, problema resumido. Coisa boa. Pô, se eu soubesse dessa dívida aí, com certeza já tava, nem tava aqui, pô. O Roberto Carlos aí trabalhando lá no desmanche, vende as mesmas coisas do desmanche de cá? É, se é o mesmo nome, logo, sub-se-entende. Coisa boa. É a mesma coisa que eu abri uma outra bênes, né? Aí a bênes da cidade, ela faz, sei lá, ela vende mochila e bolsa. Mas já tem outra bênes, né? É, só que é de rico. Mas daí ela não faz tunagem, né? Lá vem de carro. Lá vem de carro.